O que é o Tiago? E quer saber que eu fui Toda minha história Passado de glória Estrela perdida E quer saber que eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom raqueiro Fui uma linda história Bem contada Campeão de raqueada Mas nem sempre fui o primeiro O nome dele é Bruno Moreira Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Isso não é música, pessoal Clênio Filho Fui de Rião Tassiana da Salsa Tamo junto, tamo junto Para meu parceiro Alisson Bararasmo Galera do Icó Para Pedro, meu rei Tamo junto Família Nicolau Família Nicolau Tamo junto Biratão É nóis Bruno Dias O parceiro Calvim Laura Lela É E quer saber quem eu fui Olhe na parede O recado dela Todo empoeirado Digo Rodrigues E quer saber quem eu fui Olhe aqui do lado Perdurei minha cela E o meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um rodeio O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que sofreu na vida Por amor sem ser amado E hoje Rescou só lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Para Matheus, Matheus do acampamento Tamo junto Iago Gonçalo meu querido É nóis Bora aí Gonçalo meu rei Felipe H Em nome do Clube do Intino Mata Fresca Roberto do Paredão Paulo Semporte Masquinha de novo aí Alano Personal Iuno Ombro do Parabrisa Liga o Facuio meu querido Diz Linguavete Pedro Lopes Plim de Atlético Orrô Bora meu parceiro Ligo Rodrigues Tamo junto meu querido Lado Moró Maraíto Menino Guil É o Guilherme Batista Cuida Lá Lúcia Onde Sedeias Pois nasce tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver E que eu tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Que dessa vez não vai ser diferente E vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta E volta Mas eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Toca, Calvim! Olha que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Que dessa vez não vai ser diferente E vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha morena, eu te peço, então volta Volta, volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Cuida! Tchau! 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 Tava tão pesado que eu não lembro o que eu fiz Meia saqueado mesmo assim liguei meu som Mas na minha mente só vinha donododom Os moleque chamou, ou pra passar um x Tava tão pesado que eu não lembro o que eu fiz Meia saqueado mesmo assim liguei meu som Mas na minha mente só vinha donododom E donodododom, e donodododom Eu tava muito louco escutando aquele som E donodododom, e donodododom Já tava imaginando fazendo o que é bom E donodododom, e donodododom Eu tava muito louco escutando aquele som Vai, 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 pega Vamos lá para o fundo dos teclados John Lendo.com gravando tudo E se ficar dançando assim desse jeito Pra achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo E que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sempre soltou E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Outra enxerda vai se matar Com a dose de alegria Com você completando meu dia What is like? Eu venci a minha semana Meu fim de semana Meu variado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte diz Eu te amo, te amo, eu te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo Eu venci a minha semana Meu fim de semana Meu variado Meu remédio controlado O meu vício arranhando aquela parte Diz eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo Em nome de WS, sonho e acessório Meu parceiro Mauro dos Perfum Importado Aline Portes, cuida! E se ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com o centro fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo E que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela é sensível E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe O tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando meu dia Junibatsu Vou vencer a minha semana Em semana o meu feriado Meu remédio controlado O meu vício arranhando aquela parte Diz eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo E vencer a minha semana Em semana o meu feriado Meu remédio controlado O meu vício arranhando aquela parte Diz eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo Em nome de Agile de Telecom A internet que tu respeita Em nome de Bado Pedro Bora Renan, meu querido Bora meu parceiro Jean Cuida Jean Cadê o brand Jean Ô Charliane É Em nome de Daes Variedades O parceiro da Mazubez Renan Souza Ei Essa é Pornado É 10 Jardim Móveis Vai Isso é garoto pó Vai Vai João E no ponto Tão gravando tudo Puxa gente Ei Se eu não posso beber Fique imaginando E me falta coragem Fico te esperando Mas até quando Ou mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Eu tenho que ficar sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai Levar A minha alegria E o meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E se eu não tô bem Será que dá pra me chamar-la Aí também E se eu não tô bem Será que dá pra me levar Na sua mala Aí também Vai Vai Junto Se eu não posso beber Fique imaginando E me falta coragem Fico te esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Eu tenho que ficar sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Que vai se mudar Daqui E se eu não tô bem Será que dá pra me levar Na sua mala Aí também E se eu não tô bem Será que dá pra me levar Na sua mala Aí também Vai Eita Eita Porrazão Vamos Meu patrão É os garotos do forró É os garotos do forró Você vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E o Unión Play vai tocar Você vai sentar Você vai sentar Por cima E o Didi vai te pegar Tu pediu agora Toma na adianta Mas volta Menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rio chama de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rio chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E o Unión Play vai tocar Vai sentar Vai sentar E o rio chama de malandra Tchau, tchau.